Boa noite, amigos. Conforme prometido, estamos aqui em direto para repercutir os três jogos de hoje da Eurocopa com foco especial em Espanha 1 e Itália 0 e também para projetar a Copa América que se inicia hoje. Projetar, evidentemente, de modo mais breve, mais sucinto, mais generalista. Não temos todo esse tempo. Mas qual o grande jogo da fase de grupos Espanha, Itália, Holanda e França? Incerto responder, não sei se você enviou essa indagação antes da partida de hoje. Hoje faria até mais sentido. Muito difícil responder porque a Holanda e França não aconteceu. Quanto à Espanha e Itália, foi uma grande partida, mas uma grande partida da Espanha. Uma grande partida a senso único. A Espanha deu chu, hoje venceu por 1 a 0 e poderia ter vencido por 5. 20 finalizações a 4, o que inclusive supera o registro da última Eurocopa, que já foi uma semifinal bastante predominada pelos espanhóis. Creio que o registro em 2021 foi de 16 finalizações da Espanha e 7 para a Itália. No primeiro tempo a Espanha, da Euro 2020, já tinha dominado, feito mais arremates, mas foi uma partida mais dividida no senso das finalizações, menos dispare, uma vez que a Espanha tinha como extremos Ferran Torres e Oyarzaba com o Dani Omo como atacante. Naquela partida, a Espanha fez mal à Itália, criando a superioridade no corredor central de 4 contra 3 mediante o Dani Omo. Hoje não. Hoje a Espanha criou superioridade pelos corredores externos, evidentemente mantendo uma pressão pós-perda muito ativa, mas do lado esquerdo da Espanha, entre Cucurelia, Fábio Ruiz e Nico Williams, a Espanha produziu, em termos de assistências, 10 dos 20 arremates. Ou seja, dos 20 arremates da Espanha, o Fábio Ruiz fez 3, o Cucurelia nenhum, o Nico fez 2, o Nico deu assistência por gol contra, não vai ser computado como assistência gol contra, independente de quem deu o passe no time adversário, mas 10 assistências na faixa esquerda, 5 finalizações na faixa esquerda, ou seja, das 20 finalizações da Espanha, 15 tiveram a participação direta com gol ou com assistência, aliás, com finalização direta ou com assistência da faixa esquerda, entre Cucurelia, Fábio Ruiz e Nico Williams. Mesmo assim, a presença do melhor lateral espanhol do momento, que é o Grimaldo, escolha muito polêmica do De La Fuente, deixá-lo de fora, entretanto, ele tem levado à frente essa escolha e no primeiro jogo já deu bons resultados e agora, novamente, quando enfrentar um bloco mais baixo, uma equipe que se propõe a fazer o que a Itália hoje não fez, porque não era o jogo da Itália, veremos se o Cucurelia irá reger esse tipo de partida, com os passes que o Grimaldo pode dar em diagonal, com o cruzamento, com a criatividade, com ele vindo por dentro para abrir o extremo do setor, mas nessas partidas que são mais divididas, mais equilibradas, a capacidade defensiva dele de vencer os duelos pelo alto, de bloquear as inversões, de fazer cortes, de efetuar desarmes, foi algo muito significativo e, de fato, ele disputou 13 duelos no jogo, ganhou 10, fez 5 desarmes, não errou nenhum passe do 51, que tentou disparar, parou o Fratesi, parou o Chiesa, onde a Itália acreditava que poderia gerar a sua superioridade, a sua partida, era no lado do Chiesa, o Chiesa jogando a direita, o Di Marco e a esquerda, mas o Di Marco seria aquele tipo de ação para efetuar um cruzamento, para buscar um passe atrasado, não seria o desequilíbrio do encontrão, o Chiesa, ao invés sim, no primeiro jogo ele fez 4 dribles, ele voltou a ser um jogador determinante, certo que contra a Albânia, mas a Albânia não é esse tipo de seleção tão fácil como se imagina, visto o que a Croácia sofreu, o que a Espanha terá pela frente na próxima rodada também, será uma partida mais difícil do que essa contra a Itália, porque a Albânia fará o seu plano, melhor, pior, não sei, mas conseguirá fazer o seu plano, que é estar baixa, que é defender com linhas próximas, que é não pressionar alto, ao contrário da Itália, que hoje se viu realmente que não tem nenhuma aptidão para fazer catenate mais, inclusive, nas últimas 12 partidas, 12 confrontos entre Espanha e Itália, a Itália ganhou 1, perdeu 7, empatou 4, isso se deve ao fato de a Itália ter mudado culturalmente, e de ter sofrido muito com essa geração espanhola de passadores, a Itália, campeã da Europa, que era muito melhor do que essa em todos os sentidos, mentalmente, fisicamente, psicologicamente, tecnicamente, era outra equipe, de outro patamar, teve dois jogos no ciclo que ficou abaixo em termos de poste de bola, foi o jogo com a Espanha na semifinal da Euro, o jogo com a Espanha na semifinal da Nations, ou seja, é um adversário que, historicamente, faz a Itália sofrer, e a Itália sofrer uma vez, que foi contra a Espanha na Euro 2016, era uma final de ciclo, e os jornais espanhóis trataram, os que têm uma visão tática, com um triunfo do jogo de posição italiana sobre o jogo de posição espanhol, o jogo de posição italiana do Cote. Mas, enfim, sobre o jogo, o Cucurelho é muito bom defendendo e muito bom atacando, porque ele deu três passos para a finalização, ele apoiou muito bem o Nico, o Nico vinha por dentro, os lances mais marcantes da partida são com ele por fora, que ele aposta na velocidade com o Di Lorenzo, muda de direção, inclusive no gol, ele vem um pouco para dentro, puxa para fora, vai ao fundo e faz o cruzamento, que o Donnarumma poderia ter interceptado, mas o desvio do Morata atrapalhou, e isso condicionou completamente o Calafiore, que não estava pronto para a ação. Hoje, como o Calafiore fez o gol contra, se criticará, se falará da incapacidade dele de enfrentar esse tipo de contexto, esse tipo de pressão, mas a verdade é que ele foi muito melhor do que o Bastoni durante a partida, muito mais seguro, e mesmo depois do erro, ele teve muito mais personalidade para jogar, muito mais coragem para conduzir a bola, para ir à frente, fez um passe para o Retegui, que liberou um terceiro homem, enfim, o Calafiore é aquele tipo de jogador que a Itália não pode abdicar. E o Nico também é um jogador que a Espanha não pode abdicar. Eu pensava que o Yamal seria mais determinante que o Nico, não só porque o Yamal é melhor jogador, é um jogador projetado para jogar sem espaço, para dar mais enfiadas de bola, como pelo fato do Di Marcos ser um jogador mais fraco defensivamente, mais frágil, menos confiável que o Di Lorenzo. O Di Lorenzo é um lateral de linha de 4, é mais forte defensivamente, está acostumado a ficar mais baixo na saída de bola e também na fase defensiva. O Di Marcos não é um ala, joga em uma linha de 5, ou de 3, como preferiria, de 5 sem a bola. Imaginava que o Yamal o destruiria, sou sincero. O Nico, nem tanto. Acreditava que o Di Lorenzo conseguiria reger uma batalha mais equilibrada. De fato, o Nico Williams deu uma entrevista para o Correio de los Portos, foi para a Gazeta de los Portos e disse que meus companheiros disseram que contra o Di Lorenzo será uma partida difícil, ele é muito aplicado, forte defensivamente, etc. E não foi nada difícil. O Di Lorenzo fez um desastre do início ao fim. E o Nico, já uma das primeiras jogadas do jogo, libera o Pedri para fazer uma finalização de cabeça que o Dona Norma defende e manda para o escanteio. O Pedri jogou flutuando como 10, que a Espanha também fazia um 3, um 6, alçava os dois laterais, às vezes colocava o Rodri mais baixo na construção, mas quando a Espanha atacava com a linha de 6, quem ocupava os meios passos eram justamente os extremos. Era Lamine, Amal e Nico, os dois laterais no corredor, o Morata centroavante e o Pedri ali um pouco por trás, numa função que eu posso assemelhar, paralelar a do Gundogan na Alemanha, que também ataca com a linha de 6. Então, as defesas defendem com 4 ou com 5, você cria sempre a superioridade com aquele jogador que flutua entre uma linha e outra, no caso o Pedri, no caso da Alemanha e o Gundogan. E o Pedri se desmarcou muito bem, foi a área, fez acho que duas ou três finalizações. Eu gostaria que ele tocasse mais na bola, essa é uma crítica construtiva do que eu posso fazer a Espanha. Acho que ele toca menos na bola do que poderia, menos na bola que o Fabio Ruiz, menos na bola do que o lado esquerdo, afinal ele joga na direita, o lado esquerdo é o forte, em 2021 ele jogava à esquerda, que é um pouco que é a direita, mas inegavelmente ele fez a sua partida, jogou bem também. Mas o lado forte da Espanha foi o lado esquerdo, e o lado fraco da Itália foi também o lado direito, afinal no segundo tempo, quando o Spalletti faz as mudanças, ele baixa o cambiaço, ele coloca o cambiaço na alteração defensiva, ele tira o Fratelli, se põe o cambiaço, tira o Jorginho, põe o Cristante, o Cristante tomou o cartão mais rápido da história da Euro, nunca um jogador que tinha entrado no intervalo, na história da Euro tinha tomado um cartão com 20 segundos, e bastaram 20 segundos para ele ser amarelado, numa falta que ele cometeu, depois no final do jogo, quando a Espanha baixou um pouco o bloco, se cansou, ele vai receber uma bola, o controle é totalmente errado, a bola escapa ao Euse Pérez, se não me engano, faz uma saída em velocidade e a falta para a Espanha, enfim, o Cristante para esse tipo de jogo não tem nível, serve mais qualidade, mas quando o cambiaço entra, ele passa a jogar como ponta pela direita, justamente para ele retornar e fazer a dobra, com o Di Lorenzo sobre o Nico Willis, e o Chiesa passa para a esquerda, isso acaba não resultando nada, porque 10 minutos depois do intervalo, sai o gol, e o cambiaço, embora levante a perna, não impede o cruzamento, que a La Fiora faz contra. O placarço não foi pior para a Itália, porque o gol da Espanha saiu cedo, a Espanha criou, segundo as métricas do Sofa Score, 5 grandes chances de gol, ou seja, me faz crer que caso o gol tivesse saído depois, ou não tivesse saído até o final, a Itália poderia ter sofrido muito mais no plano do jogo, e no plano do placar. No plano do placar, eventualmente não, o Donnarumma fez uma grande partida, é um jogador que se sobressaia em relação aos da Itália. Ele consegue ser, nessa Eurocopa não há nada a criticar, acerca dele, o jogador que mais transcende nesses momentos de dificuldade, mas se o gol tivesse saído depois, a Itália teria levado mais, acredito. Embora a Espanha ainda não tenha aquela fiabilidade goleadora, o Morata não oferece isso, e nem os pontas, os pontas são muito criativos, o Nico mais desequilibrador, menos finalizador, o Yamal consegue finalizar, mas também serve mais assistências, então a Espanha vai ter que compensar esses gols, compensar com o Pedro, que chega mais na área, compensar com o Fabio Ruiz, que deixa os tempos de Nápoles, é um grande goleador, principalmente de fora da área, se nessa rodada da Euro a gente teve 13 gols de fora da área, mais do que os 12 em toda a fase de grupo de 2021, o Fabio Ruiz é um jogador que se destacará fazendo gols de fora da área, ainda acredito, nessa Eurocopa a Espanha precisará compensar esse tipo de situação, mas hoje não foi nem necessário finalizar de fora, porque a Espanha chegava dentro da área com grande facilidade, depois é um tema que nós podemos discutir, a questão do expected goals, chute de fora, porque a Euro tem tido tanto chute de fora, mas o fato é que a Espanha teve muita facilidade, muita facilidade para entrar na área, muita facilidade para desequilibrar, e se trasse uma mudança com esses dois jogadores, não sei se podem definir geracionais, o Yamal para mim é geracional, sem dúvida, o Nico não sei se vai ser um grandíssimo jogador, ou geracional, que é algo acima, ou o Lamine, e o Yamal para mim será um gênio, mas esses dois jogadores mudaram a cara da Espanha, mesmo sem o Gavi, imagino que o Gavi jogaria na posição do Fabio Ruiz, sendo uma máquina de pressão, a Espanha pressionaria ainda melhor do que já pressiona, tanto alto quanto pós-perda, porque o contexto italiano é diferente em relação a 21, por muitos fatores, inclusive hoje eu acredito que se a negatividade já era enorme no país, piorou bastante, a Itália fez uma partida desastrosa, uma das piores partidas da Itália, numa fase de eliminação, na fase final de Eurocopa, da história acredito, e o placar é indigente pelo que foi a prestação, no intervalo na Sky Sport, o Costa Curta dizia, bom, uma boa notícia é que pior do que isso, não tem como fazer, não sei se não dava para fazer pior, eu acho que daria para fazer bastante pior, caso o gol contra não tivesse saído, o gol contra foi a grande fortuna, e depois a Itália com a Espanha que baixa o bloco, naturalmente, tem mais bola, e com a bola é um bom time, não um time estrepitoso, mas é um bom time, tem as suas qualidades, e consegue circular a bola, consegue cuidar qualquer situação, etc, mas sem a bola, e quando eu falo sem a bola, não é um time vulnerável a contra-ataques, ou que não sabe pressionar, mas num bloco médio, baixo, tem extrema dificuldade, e em 2021 já tinha, mas em 2021 dois defensores de área melhor, saídas de jogo melhor, outro que Iza, Verratti no meio de campo, o Barella é excepcional, um jogador extraordinário, mas o Verratti é aquele tipo de jogador, que te pega a bola, entre quatro, te gira, controla orientado, sai conduzindo, rasga o campo, não perde a bola jamais, então ele tem uma capacidade de fazer fluir o jogo, outro Jorginho, Jorginho melhor do que esse, claramente, saiu no intervalo, e um que Iza, que na jogada individual hoje, o Nico foi o melhor em campo, com o Cucurelha, em 2021, o que Iza poderia fazer, tranquilamente esse tipo de partida, jogando a esquerda, inclusive quando a Itália era amassada, na semifinal contra a Espanha em 2021, o Kiesa recebe uma bola, o Donnarumma repõe rapidamente, Kiesa recebe e faz o gol, aquele gol do 1x0, e se aquele gol tivesse saído, a Itália teria invariavelmente perdido aquela partida, antes da prorrogação, porque a Espanha era muito melhor, depois o Morata entrou e fez o gol, mas era outra Espanha, e era uma Espanha que tinha Ferran Turgues e o Arzabal como pontas, a Espanha de hoje tem Nico e Amal, acho que existe uma pequena diferença entre os dois jogadores, no meu campo não, ali era Busquets, hoje é Rodri, ali já tinha o Pedro e o Flamengo Ruiz, jogando no lugar do Kuk, mas a grande diferença fazem os jogadores externos, e para jogar contra uma defesa fechada, ou mesmo num contra-golpe, para jogar em todo o contexto de partida, é fundamental ter esses jogadores de um contra um, claro, eles precisam ser isolados no sentido coletivo, isolados que eu digo propositalmente, colocados numa situação para desequilibrar, não isolados ali, mas eles te abrem as latas, te abrem as latas na velocidade, te abrem as latas na estaticidade, te abrem as latas atacando a área, tem um lance no primeiro tempo que o Morata vira ponta, ou o Nico entra na área e faz uma finalização, o Morata foi muito bem contra o Bastoni, vale destacar, porque se tinha um pouco essa curiosidade, para ver como ele se sairia, ele saiu muito bem, não só na profundidade, hoje quando ele vinha nos duelos aéreos de cabeça, ele ganhava praticamente todas, inclusive na transmissão italiana, o comentarista, o Bergman, disse o seguinte, era o mais gentil de meta da Espanha, no início do jogo ele disse, veja, o Morata abriu na esquerda, trouxe o Bastoni, para receber essa bola longa, e depois ele recebe uma bola longa justamente ali na esquerda, e faz um cruzamento para o Nico, e mesmo quando ele voltava para receber baixo, ele ganhava os duelos aéreos, dava continuidade, o Bastoni, esse sim teve muita dificuldade, o Calafiora nem tanto, também o Calafiora era o carregado de encaixar individualmente no pedre, mas o Bastoni teve muito mais dificuldade com o Morata, perdeu muito mais os duelos, até porque o Bastoni jogava à direita e não à esquerda, como o Lier Consueto, e era o jogador obrigado a sair nas coberturas ao Nico Williams, como ele saia nas coberturas, ele era um jogador mais exposto, e de fato tem lance no primeiro tempo que o Nico passa entre os dois, passa entre o Di Lorenzo e o Bastoni, entre o Di Lorenzo e o Jorginho, qualquer lance que o Jorginho consegue fazer a cobertura e sair, mas foi um verbo para o Bastoni hoje, e vão inferno para a Itália como um todo, os duelos perdidos, quatro finalizações, salvo eu nenhuma finalização nova, as faltas que eles conseguiram no final, conseguiram algumas faltas, o Pelegrini que foi jogar um pouco mais avançado, prendia a bola, o Rodrigo metia uma faltinha aqui, a Itália tinha uma bola parada, um escanteio, mas os escanteios batidos de modo catastrófico, o Calafiori ficou pedindo um pênalti, o Donnarumma foi para a área, um seguidor me respondeu uma história que eu fiz, eu disse um exagero do Donnarumma ir para a área, ele respondeu, por que estava perdendo o jogo? A Itália não tinha essa partida como decisiva, a Itália tem três pontos, ou seja, vamos supor, acontece um desastre, a Itália perde para a Croácia e fica com três pontos, se a Itália tomou 2x0 com a Espanha, e cai fora da Euro por causa de um gol de saldo, foi o gol de saldo contra a Espanha que fez a diferença, ou seja, não havia nenhuma necessidade de ir para a área naquele lance, claro, poderia fazer o gol e conquistar um ponto a mais, que garantiria a classificação, mas era desnecessário, era um risco a mais, é uma partida que a Itália realmente não merecia tirar nada, a raiva, o descontentamento não deve ser pelo resultado, se pode perder, mas não se pode perder assim, levando 20 finalizações a 4, assim, não tendo praticamente jamais a bola, assim, isolando os jogadores de ataque, assim, o Chiesa tocando 16 bolas no primeiro tempo, escamarca muito distante do gol e, o Laporte fez uma grande partida, e aí aquela discussão, os jogadores da Arábia, alguns sim, alguns não, na Croácia o Brozovic está sendo criticadíssimo, como nunca haverá sido, não sei se, indiscriminadamente por ter ido jogar na Arábia, mas ele perdeu o ritmo, o Brozovic está jogando mal, jogou mal os dois jogos da Croácia, foi sacado de campo no intervalo contra a Uânia, imagine para o Dalit sacar um dos três meio-campistas no intervalo, perdendo o jogo, é porque a coisa está realmente muito feia, ele ficou, baixou o Modric, ficou o Modric, ficou o Vassic na base, dois meio-campistas avançados, e o Brozovic fora, o Milinkovic Savic, na Sérvia, jogando muito mal, hoje ficou no banco, entrou no jogo, e o melhor lance dele foi o cara de Sinic, que cortou a bola por dentro, fez uma inversão, e a Eslovenia teve uma chance, Milinkovic Savic jogando muito mal, e o Kanté jogando muito bem, o Laporte jogando muito bem, então não depende necessariamente disso, talvez algo mais mental relacionado aos jogadores, que alguns vão para a Arábia somente para ganhar dinheiro, outros para ganhar dinheiro e ainda tentam jogar futebol, e alguns só para ganhar dinheiro, que não teria um problema, mas depois você paga no alto nível, mas o Laporte fez uma boa partida contra o Scamacca, surpreendentemente, esperava que o Scamacca conseguisse ter mais esse jogo longo, receber essas bolas longas, mas ele tem dificuldade visivelmente quando é esse tipo de jogo, é um centroavante muito técnico, devolve bola de galcanhar, devolve bola de trivela, mas quando o jogo é para ser esse jogo físico, porque ele é muito alto, e se pensa que se você joga um tijolo, ele transforma em ouro, em diamante, não é assim, é um jogador de toque curto na bola, de associação curta, quando é para ser uma guerra em campo, ele tem dificuldade, outra coisa, é uma crítica mais técnica mesmo, mas não é necessariamente uma crítica, é uma questão de sintonia com os companheiros, quando ele recebe a bola e vai dar um apoio, ele tenta às vezes um calcanhar, uma bola mais à frente, e ele pensa sempre que o companheiro que está ao lado está à frente, o que eu quero dizer com isso, ou seja, se eu tenho um jogador mais atrás, para receber uma bola escorada, para trás, ele quer escorar para frente, porque ele pensa que o jogador vai se desmarcar, quando é, com o Fratese, isso acontece de vez em quando, mas com outros jogadores, às vezes não tem essa sintonia, a bola é perdida, o lance, tecnicamente é estupendo, mas ele não devolve a bola no pé do jogador, ele quer devolver no espaço, mas para que ele devolva no espaço, é primordial essa sintonia, com o jogador que vai receber, ou seja, o jogador que vai receber, o jogador que está ali para disputar a segunda bola, ele não pode jamais estar estático, ele tem que fazer o movimento, ir para frente, para ganhar a segunda bola em movimento, em condução, para suportar o Scamacca, para que o Scamacca, justamente esse apoio, suporte o jogador que ele pretende apoiar, enfim, essas são dificuldades que a Itália teve, mas depois, é uma partida que a Espanha dominou tanto, com tanta convicção, com tanta voracidade, que não restam dúvidas, acerca daquilo que foi o resultado, e daquilo que foi o merecimento, agora a Espanha passa em primeiro, e tem um mini problema, mas nós temos um mini problema, uma mini solução, primeiro a mini solução, com todo respeito aos adversários, aos respectivos rivais, enfrentados, nas oitavas, por Espanha, a Alemanha, a expectativa com a Espanha primeira, e com a Alemanha primeira, que ela se enfrente nas quartas de final, estando portanto, no mesmo lado do chaveamento, ruim, porque uma cairia fora, nas quartas, mas bom, pela oportunidade, pelo calibre de partida, que nós podemos presenciar, enfim, foi uma partida dominada pela Espanha, realmente um show, um show de pressão pós-perda, um show de intensidade, um show de pressão alta, Espanha não sofreu, a Itália teve algumas saídas, algumas faltas, no final do jogo, galgou um pouco mais de terreno, uma saída no minuto 37, que não é nem uma saída muito perigosa, a Itália não conseguiu progredir, com as suas dinâmicas de trás, mas é algo que eu até posso publicar depois, a imagem, que é o Carvajal em caixa no Pelegrini, que atuava como meia, o lateral do setor, que era o de Marco, estava sendo marcado, porque jogava baixo na construção, pelo Lamine Amal, e como a Espanha, preteria a igualdade numérica, pela superioridade numérica, de Lenormand e Laporte, contra o Scamaco, Barella se identificou como homem livre, e levou adiante a saída da Itália, que foi da direita pra dentro, com o Barella conduzindo a bola, ou seja, era uma pressão em 4-1, 3-2, Pedri pressionando o Calafiore, Morata pressionando o Bastoni, no lado direito, ou no lado esquerdo da defesa espanhola, o Nico Williams saltando sobre o de Lorenzo, e Amal saltando sobre o Di Marco, Carvajal centralizado, pra exercer a pressão, em cima do Pelegrini, Rodri no Frates, e o Fabio Ruiz, variando entre o Jorginho e o Barella, uma vez que, e o Cucurelha, evidentemente, saltando no Chiesa. Como a Espanha buscava ter essa superioridade numérica de 2 contra 1, frente ao Scamaca, de Lenormand e Laporte, a Itália encontrou esse jogador livre, esse homem livre, que era o Barella, por um 2 contra 1, naquele setor. De resto, não houve muitas saídas da Itália, conectando com qualidade, esses jogadores da frente, em campo aberto, como o Di Marco, como o Chiesa, a chance que o Chiesa teve, ele não tomou a melhor decisão, que era preencher a área, o Di Marco fez cruzamentos equivocados, tem um cruzamento atrasado, que ele poderia ter feito melhor, e o Fabio Ruiz consegue fazer a recuperação, o Fabio Ruiz grande partida, com o time, pelo time, a todo campo, a todo tempo, tem uma atuação completa da Espanha, uma atuação girando os triângulos pela esquerda, gerando desequilíbrios, com o Nico ocupando a área, com o Pedro e o Morata saindo, fazendo cruzamento para a esquerda, Carvajal uma partida mais discreta, mas também segura, o Cucurilha precando todas as inversões de jogo da Itália para o lado direito do campo, de cabeça muito forte fisicamente, a Espanha deu essa impressão de estar melhor fisicamente, de fato estava, contudo, o principal fator é que a Espanha geria a bola, administrava os ritmos, e quando você não tem o ritmo, não tem o domínio, não tem a bola, é difícil que cresça em você, na sua equipe, nos seus jogadores, a motivação, a segurança, a fantasia, a inspiração, a bola é um instrumento de inspiração do jogo, a Itália depois não conseguiu contra-atacar, né? Brevemente, sobre as outras partidas, Salfgate seria capaz de tirar o máximo de seus atletas, eu até escrevi mais cedo, existe a versão selecionadora, ou seja, conjugar os melhores atletas num bom contexto, isso já é uma tarefa dificílima e muito meritocrática por parte dos técnicos que a logram, a versão faceta, a faceta estrategista, a faceta estratégica de construir planejamentos específicos para partidas eliminatórias, ou até para partidas de fase de grupos, e os recursos disponíveis para erguer uma identidade de jogo a partir de padrões mais definidos, de mecanismos coletivos que viram as marcas. O Salfgate é pavoroso nos três quesitos de um treinador, de um selecionador, de um técnico de clube de seleção nacional, portanto, ele está há oito anos subjugando o talento com a incapacidade absoluta que ele é habitual, que ele é reconhecida. A Inglaterra fez um péssimo jogo contra a Dinamarca, muitos jogadores fora de papel, inclusive com Foden e Bellerham baixando muito para fazer a construção, e eu me pergunto, se a ideia era essa, por que o Madsen não foi convocado, um jogador que faz isso melhor? Organiza o jogo desde trás, né? Enfim, e a Dinamarca teve boas sacadas táticas, eu diria. A sacada de jogar no 3 mais 2 contra o 4-2-4 da Inglaterra, girou o Ruimund, o Morten Ruimund fez o gol de fora da área, golaço, rasteiro, 2%, né? 0.02 de expected de gols, com esse passe em diagonal que ele recebia um milívio, já que o Indy atraía o Rice e o Arnold deveria cobrir muito o campo, né? Enfim, a Teca jogou malíssimo. Quanto à Copa América, e brevemente o Karni Zenit, né? Foi o MVP de Eslovênia e Sérvia, a Karni Zenit fez uma partida estupenda, cortando para dentro, passes diagonais, inversão de jogo, a Eslovênia se superou. E a Sérvia pregou o Vlaovic na área, Mitrovic circulou mais, Mitrovic fez algumas finalizações, mas o Vlaovic apagado, depois entrou o Jovic, que no Milan já tinha essa fama de Super Sub, mas a Sérvia faz um torneio decepcionante. As zonas que recebeu o Tagetio já alucinantes, recebeu somente lateralizado à direita, abaixo, e não conseguiu fazer a diferença. Segundo tempo até 1-2 com o Mitrovic, que já era uma finalização, mas a Sérvia jogou mal, mas o Karni Zenit, grande partida. Quanto à Copa América, o Uruguai hoje é o país sul-americano que melhor joga, difícil, difícil, mas com a Argentina é uma boa disputa. Te diria que sim, porque a pressão alta é o meio-mão muito Uruguai, encaixa, encaixa bem com o jogo da Argentina, encalistra a Argentina. É a minha aposta para campeão. Favorito é a Argentina, segundo o Uruguai e terceiro o Brasil, quarta a Colômbia. Mas minha aposta para campeão é o Uruguai, que se pegar o Brasil e a Argentina, provavelmente vai pegar o Brasil nas quartas, ou pode pegar nas semes, está no lado do chaveamento do Brasil, por conta do grupo no qual foi sorteado. Vai gerar muita dificuldade, essa seleção do Orival, que fez péssimos amistosos contra México e Estados Unidos. Contra o México, talvez péssimo seja um tom assim, mas contra os Estados Unidos, de fato, foi pavoroso. Valeu, pessoal, pelas perguntas, pela audiência, nos encontramos aí nesses próximos dias com ele em Copa América. Boa noite a todos.